Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita caseira que é uma bomba de nutrição, uma explosão de força pro cabelo Deixa o cabelo muito macio, alinhado, encorpado Gente, enfim, aquela receitinha pra você fazer quando o seu cabelo tá precisando Quando o seu cabelo estiver super ressecado, danificado, quebradiço E até em cabelos elásticos, gente Recupera o cabelo elástico Então eu amei o resultado do meu cabelo, porque eu senti o cabelo mais encorpado Também senti o cabelo mais macio, ai gente, que delícia Façam aí na casa de vocês, depois me marquem lá no Instagram pra eu repostar vocês, tá bom lindonas? Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Se inscreve no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Essa família de lindonas que cresce cada dia mais Vem fazer parte, ativa as notificações naquele sininho também Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal E também me siga lá no Instagram, lindona Lá eu posto muita coisa, receitinhas caseiras de pele, cabelos E todo o nosso dia-a-dia, tá bom? Me siga por lá E não esqueça de comentar o que você achou dessa receitinha no final do vídeo, tá bom? Sempre que você curte o vídeo e comenta, o YouTube entrega mais meu conteúdo pra você Porque entende que você gosta dos meus vídeos Então não esquece de deixar seu comentário, viu lindona? É super importante Bora lá conferir o passo a passo Então vamos ao passo a passo da nossa receitinha Vamos precisar de uma colher de leite de coco Gente, ele é um dos ingredientes dos alimentos, né? Mais ricos em nutrição pro cabelo Dá muito brilho e deixa o cabelo super macio Também coloquei uma colher de chá, aquela bem pequenininha De óleo de argã Ele é ótimo pra cabelos ressecados e quebradiços É o melhor que tem, né? Também adicionei uma tampinha de semente de uva Do óleo vegetal, tá? Ele é rico em vitamina E Tem ação antioxidante pro cabelo E também tem ação seladora da cutícula Então dá muito brilho E aí também adicionei Umas duas colheres mais ou menos Da máscara Whey Protein da Lilabella Gente, essa máscara ela dá uma explosão de força pro cabelo Porque ela tem na composição Queratina, cistina, vitaminas do complexo B Tem proteína do leite, da soja Enfim, tem vários ativos reconstrutores Que encorpam o fio e fortalece E o legal também é que ela não deixa o cabelo duro Então ela dá aquela encorpada no fio Eu amei E aí é só você misturar bem E pronto Reserva ali a misturinha E vai lavar seu cabelo com shampoo De sua preferência Depois de lavar o cabelo com shampoo É só tirar o excesso de água com a toalha E começar a aplicação da mistura Mexa por mexa Vai enluvando bem Só evitando a raiz Deixa mais ou menos uns três dedos longe da raiz Depois eu ajudei a dar uma espalhada na máscara Com aquela escovinha, tá? Mas pode ser um pente fino também, tá? E depois coloquei uma toquinha, gente O tempo de ação dessa máscara é de sete minutos Então é rapidinha O tempo é muito rápido Já hidrata muito o cabelo O cabelo fica super desmaiado De tão hidratado que fica Depois é só você enxaguar o cabelo novamente Pode condicionar E pra deixar o cabelo mais cheiroso, enfim E aí é só você finalizar como você quiser Eu sequei o cabelo com o secador E o cabelo ficou maravilhoso Muito hidratado e soltinho Gente, olha só Eu recebi da marca, da Lilabella Essa máscara Recebi o potão também, né? Mostrei lá pra vocês nos stores Mas eu vi que tem na Americanas Pra vocês comprarem Gente, ó O seguinte Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Inclusive Que comprando duas unidades Dessa máscara gigante aqui, ó De 500 gramas Ela já é grande, gente Meio quilo de máscara Comprando duas unidades Você ganha o frete grátis E na compra desse balde aqui Gente, olha o tamanho desse balde Fala de brincadeira, né? Isso aqui, imagina pra você que tem salão Quantas hidratações você consegue fazer São 2,650 gramas de máscara, gente É muita máscara, né? E vale super a pena Porque a composição dela é bem poderosa mesmo É uma bomba de nutrição Tem ação imediata no cabelo Tem vários ativos Vários ativos reconstrutores Vários aminoácidos que encorpam o fio Fortalecem Enfim, gente É top mesmo Ela é enriquecida com arginina Queratina Whey Protein Cistina E vitaminas do complexo B Então tá valendo muito a pena Esse baldão aqui, gente Tem frete grátis lá no site da Americanas, tá? Eu achei o link Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Então esse aqui tem frete grátis E duas na máscara de 500 gramas Tem frete grátis também, tá bom? Quero agradecer a Lilabella Pelas máscaras que vocês enviaram Também recebi Vou colocar no Lindona da Semana Que eu recebi várias Recebi uma caixa Amei demais Indico muito pra vocês E aproveitem Comprarem lá no site da Americanas Que o preço tá valendo super a pena também, tá? Tá super acessível Então é isso, lindona Espero muito que você tenha gostado desse vídeo Me conta aqui embaixo O que você achou dessa receitinha Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau